Música Oi gente, eu sou a Mara e eu sou a Jen Somos do Blog das Mãs e o vídeo de hoje é de comprinhas do Paraguai Nossa, faz tempo que não tinha vídeo de comprinhas aqui no canal, né amor? E eu tô muito feliz porque é comprinha do Paraguai Gente, vocês precisam ver o tanto de coisa que tem aqui Então olha, já pega aí o seu pacote de Fini favorito E olha só o tanto de coisa, porque vai dar uma hora de vídeo Olha isso gente Música E aí amor, já pegou o Fini pra assistir o vídeo? Você já pegou? Então bora começar! Gente, é outra coisa que eu não sei nem por onde que eu começo aqui, sabe? Não, vamos começar explicando, você já foi no Paraguai amor? Você já fez comprinha lá? Então, mas se você não saber que a gente foi lá, tem um blog nesse dia, né Jen? Vai estar aqui ó, clica aqui pra assistir no blog E é só seguir a gente nas redes sociais também Isso, daí a gente foi lá pra cidade, Salto de Uguaíra Tereza pronuncia, deu Uguaíra A gente foi lá fazer muitas comprinhas, porque tipo assim, compensa bastante pra lá, né Jen? É, e pra quem não sabe lá dá pra comprar em real ou também dá pra comprar em dólar É, mas tipo assim, se você, né, o valor tá em dólar, mas na hora eles convertem lá no dia e você paga em real Então o importante de você saber é quanto que vai tá o dólar lá no dia, né? É verdade, pra saber quanto que vai sair em real Lá o dólar é mais caro que aqui no Brasil Tipo, se aqui tira R$3,20, lá vai estar R$10 centavos mais caro que será R$3,30 É, mais ou menos, né? É bom saber disso também É verdade Mas aí no caso de dúvida, vocês ligam e perguntam, que nem a gente fez Tipo, a gente ligou lá, perguntou quanto tava e fomos, sabe? E a outra coisa importante é ver se compensa comprar o dólar aqui no Brasil ou levar em real, né Mara? É verdade Porque aqui a gente ligou num lugar aqui perto da nossa cidade pra ver quantos tava pra comprar o dólar E tava quantos? R$3,37 R$3,37 E lá no Paraguai quantos que tava? R$3,30 Então tipo, saiu mais barato a gente ir com real e comprar em real Mas daí depende do lugar e da onde, assim, né? É, porque tem vários Paraguai, né? Não é só uma cidade, porque a gente também ligou no outro Paraguai, que é lá do Mato Grosso Por que o Paraguai que a gente foi? É do Paraná, só que tem o Paraguai que é do Mato Grosso Tipo, é outra cidade, né? É, que daí a gente ligou e o dólar tava mais caro lá É, lá tava R$3,45 Então compensou a gente ir pro Saúl, que é com a ida, que lá tava R$3,30 Isso, então é bom pesquisar também E era mais perto da nossa cidade, então é bom você ver isso antes de você ir Pra você não sair no prejuízo também, né? Tá, então a hora chega de explicação, né? Acho que tínhamos todas as dúvidas de vocês, meu amor E vamos começar as compringas Daí a gente vai falar o valor em que, mano? Em dólar É, porque a maioria, assim, tudo que a gente compra tava em dólar No final eles convertem, saiu total só Então a gente vai falar em dólar, a gente vai escrever aqui na telinha em dólar E vamos colocar em real Mas também lembrando que o real, que o valor que a gente pagou Vai depender do dia que você for lá É, dependendo do valor do dólar Se você for lá com R$3,50 vai sair mais caro Mas se você for com R$2,00 e pouco vai ser muito mais barato Esse é do dia em que a gente foi, tá bom, pessoal? Ó, então vamos começar Vamos aqui pelas boias que tá aqui na cidade Vamos! Ó, nós compramos muitas boias Porque, tipo, lá sai mais barato E essa boia aqui Nós compramos no Shopping China E pagamos R$7,50, meu amor Olha só, aquela boia de deitar, sabe? Ah, tipo, não é tão barato, né? É uma coisa carinha Não, mas que nem você comprou na barraquinha do Paraguai aqui na cidade Você já pagou, tipo, R$30,00 Eu paguei R$30,00 numa boia desse mesmo É do uma, sabe? Assim eu paguei R$30,00 e lá tava R$4,30 Então, tipo, saiu mais barato, né? Mas boias daqui custou R$9,00 Gente, isso aqui não dólar É, porque ela é redonda, só que você pode sentar e ela tem um encostinho Ela não tem buraco Essa não dá pra fazer aquele desafio de cair dentro E daí, tipo, a gente comprou um monte de boias pensando no desafio que a gente vai fazer na piscina, né, Jélia? Ah, vai saber que o link é outro Outra também é aquela lá de, tipo, donuts, né? R$4,30,00 essa daqui, gente Um monte de estampo bonita Vamos falando bem rápido, a gente não vai ficar muito grande nesse vídeo Vem, tem que ver como eu tô falando mais rápido do que eu falo Essa daqui é outra boia de deitar e custou R$10,00 Deu vontade de comprar tudo que tinha, né, Jélia? Ai, deu E daí essas outras boias a gente comprou nas barraquinhas, sabe? Porque, tipo, lá tem vários shoppings, também tem barraquinhas Então a gente foi, tipo, nas barraquinhas comprar essas boias diferentes De jacaré Gente, essa boa de jacaré, ela tem 2,3m por R$1,14 Tipo, imagina o tamanho das boias diferentes Porque, tipo, lá tinha uns enchidos, assim, sabe? Nossa, muito legal E custou R$50,00 Ah, isso foi em real A gente não sabe o valor dele em dólar porque a moça cobrou em real O bom de você comprar na barraquinha, você também pode pechinchar Porque esse aqui tava mais caro, lembra? Tava É, porque shopping, na verdade, eles não dão muito desconto Mas barraquinha você pode pechinchar, negociar lá Isso eu achei muito caro Também esse daqui custou R$50,00 também, né? Ele é o quê? Não é o golfinho Valeu, eu li Então, ele tava R$50,00 E esse? Essa aqui? R$35,00 R$35,00 Aí era pra ser R$35,00, só que o moço deu desconto e fez por R$80,00 É, deu umas pechincha lá Essa aqui é pequenininha, essa aqui é de R$1,52,00 Esse aqui eu achei caro, mas a gente acabou comprando Porque é difícil aqui no interior achar, né? Assim, diferente E você achar que também vai estar mais caro, né? Eu acho que valeu a pena comprar essas boias A gente vai brincar muito Vai brincar muito, vai de hora de encher Já, só faltou a boia de flamingo, né? Mas conta pros amoros quanto que estava o flamingo lá? Ai, tava R$300,00, gente Ai, eu achei um absurdo Eu achei uma facada Uma vez eu vi no Aliexpress por R$93,00 É, então eu compro no Aliexpress mesmo Porque... Mas eu tenho medo de comprar no Aliexpress e me embufurava Mas era gigante, a gente era um flamingo, tipo, gigantesco Mas R$300,00 Vamos para as próximas compras Próxima compras, vamos falar de perfumes Porque uma das coisas também que compensa muito você comprar no Paraguai é perfume, gente Muito, muito mesmo Tá de você menos da metade do valor que você compra aqui, sabe, no Brasil É muito barato, né? Tanto é que tipo assim... Ah, mostra primeiro o seu Aqui eu compro um perfume só, né? Gente, eu tô paquerando esse perfume em São Paulo há muito, muito, muito tempo Só que ele custa mais de R$500,00 É claro, eu não vou pagar R$500,00 num perfume, né? Porque eu sou meio mão de vaca Olha isso, já veio aquela latinha já, né? Olha isso, amor Ai, olha esse cheiro Ai, eu vou até passar, amor O que vocês estão sentindo? Sim, com certeza É que assim, eu uso perfume dessa marca há muitos anos E ele é um novo Não sei se agora ainda é novo Porque já faz tempo que eu tô paquerando ele Mas é que custava mais de R$500,00 E lá eu paguei De R$83,00, a moça fez pra mim por R$78,00 Nossa, então quanto que sai real? 200 e pouco aí Gente, quase 300, né? Quase 300, né? Mais Tipo, é do maior que você comprou, né? Sim, é o maior, gente De 100ml Já sentiram esse perfume, gente? Nossa, tipo assim, é muito bom esse perfume Se um dia vocês forem numa loja e estivessem, cheiram pra vocês saberem o meu cheiro Ah, e eu uso um outro perfume também, mas não tinha lá É, que é o Dune, gente É esse perfume que nós não achamos lá Gente, eu só tenho esse porque o outro eu não achei É, e eu também comprei só um perfume Na verdade, esse perfume aqui, tipo, eu não uso ele O que eu uso? Isso se chama Alure, sabe? Eu sempre usei aquele, tipo, desde os meus 13 anos de idade Desde quando eu comecei a usar perfume Até quando eu comecei a usar perfume E aí, um dia eu tava lá em São Paulo, naquela seporrada, sabe? Aí eu ganhei uma amostrinha desse perfume E tipo, eu amei, né, cara? Ele é muito cheiroso, sabe? Vou até abrir pra vocês verem o vidro Não, fora que tem brilho É muito bonito Tipo, eu fiquei apaixonada por esse perfume Mas aqui no Brasil também, onde a gente foi ver quanto que era Eu acho que tinha um lugar que tava até R$700,00 esse perfume Gente, não paga tudo isso num perfume, né? E olha que coisa maravilhinha Ele é rosinha, o de Netflix 2 é rosinha, né, Maru? Tipo assim, eu comprei ele pra mim começar a usar Porque eu gostei muito Pra ter também duas opções Sempre bom ter duas opções É, eu desde que eu me conheço como gente já tenho duas opções Esse que eu gosto e o outro Não era um E esse aqui custou lá, gente? Esse aqui você que sabia o valor, não era? R$101 R$101,00 Então saiu R$300,00, né? E pouquinho, né? Ai, já que a diária passou o dela, eu vou passar o meu também Vai, La Vista Belle Eu já pedi esse perfume famoso Aqui eu fui na frente da Mari pra pedir É, aquele tal de La Vista Belle Ah, La Vista La Vista Nem a moça falou o nome completo Gente, se vocês foram na loja, cheira esse perfume Porque, tipo, vai ser o meu cheirinho agora E continuando com os perfumes Compramos um perfume para a Cherulinda Porque, gente, incrível que parece Ele não tinha um perfume na Cherulinda Cherulinda não tem um cheiro Tipo, ele usava o que eu dava, usava o que o pai dele comprava Ele não tinha um perfume que, tipo, sabe? Que ia pra escolher o meu mesmo Tipo, eu vou mostrar Não sei o que foi lá Aquilo ali é cheiroso Ele foi em controle É, eu só sei que a gente foi em todas as lojas E cheirava tudo com até tipo E, tipo, nenhum falava Ele falava tipo É, eu quero ele É camuflado, meu Ai, que legal Ele é camuflado Que jeito Ai, meu Deus Que coisa bonita É, você liga de dividir comigo? Eu não sei Eu não tenho medo de sentir cheiro de homem em mim Não, tem várias mulheres que cuidam esse perfume, né? Esse é que tava R$59 R$59 Só que é do grandão Não, e aí tipo Um perfume que ele gostou Nosso pai comprou Daí ele falou Ah, vamos comprar do outro, né? Do sogro Daí tipo assim Até que a gente achou esse perfume assim Ih, esse cheiro lindo Só que daí ele comprou esse E daqui a pouco meu pai chega Ah, já usei esse daí Nosso pai usou todo Vocês vão ver o tanto de perfume que ele comprou aqui, gente Mas daqui, ó Agora esse aqui é o cheiro do cheiro lindo Pra vocês saberem Quando vocês foram na loja Cheira o perfume Que é o cheiro dele Uhuuu Dote Gabana Tá, e agora? É um perfume de bomba linda Gente, deixa eu contar Tipo assim, eu tô com ele há mais de 10 anos Desde quando eu conheço ele Ele usa esse perfume Então tipo assim, quem sentiu esse cheiro Sabe que é dele, né? Isso aí, gente Esse cheiro aqui É bomba linda esse cheiro Já pode, a marca já pode escrever aqui É black e não sei o que lá Bomba linda É bomba linda Porque ele só usa esse perfume E ele usa há muitos anos Então, quantos? Essa aqui é baratinha Ele custou 51,30 dólares Tipo, algo mais barato, né? É, esse é Ele é econômico ele É, ele só usa esse E agora Prepare-se para ver os perfumes do nosso pai, gente Olha, preparem pra vocês verem o cheiro do meu pai É o mundo inteiro Eu fiz isso aí Ele gosta de tudo Acho que ele já usa todo tipo de perfume Começar por este Esse chama Cuba Cuba original Não sei o que 8 dólares É, ele falou que ele comprou esses baratinhos Pra ele usar no dia a dia, sabe? Aí ele comprou os mais caros pra usar Tipo, momentos especiais É que você sabe Assim, meu pai é tipo Viciado mesmo em perfume Ele toma banho e passa um monte E ele toma tipo 2, 3 banho por dia, sabe? É outro que é Cuba Prestige Classic 8 dólares também Baratinho, né? 8 dólares É um perfume caro Eu acho que 8 dólares Não faz nenhum negócio Pode guardar até a latinha Depois precisa de outra coisa Bonito Eu também achei bonito Próximo perfume Esse também é Cuba Uppidochic 15 dólares Dólares baratinho Se é cheiroso eu não sei Porque eu não abri pra cheirar Porque ele foi escolher tudo lá sozinho, né? Ele saiu com mil e eu não cheiro nele, né? É verdade No total ele comprou que 9 perfumes Esse aqui chama Coca For Men 9 perfumes Mas de risco, será que ele é Coca? Tipo, fica Coca 10 dólares Nossa, barato Não sei como pronuncia também, né? Tá barato Esse chama Brooklyn Brooklyn não é o nome de uma cidade dos Estados Unidos? Lá do Chris Onde está o valor amado? Você quer anotar os valores? Ah, eu que eu dei Deixa eu pôr É que a gente teve que ela tudo anotinha anotar os valores Eu anotei aqui dentro 15 dólares Barato também, hein? Ah, esse aqui ele já usou várias vezes Tal do Azarro Azarro? Ai, meu pai falou Quem sabe tipo Azarro? Esse aqui ele já usou várias vezes Ele comprou de novo É, eu não sei qual que é esse Esse foi 44 dólares Mas ele... Eu lembro que ele ficou muito feliz Que esse aqui é de 200ml Ele ficou tipo, nossa A mulher fez de 200ml pra mim por 44 dólares Porque ele pechincha até Mas a mulher não é super desconto Mas eu não sei Tô abrindo, pai Uh! Que grande Gente, a pessoa até que onde é o celular Vai estar desse tamanho Caraca, né? Se você sentir, você vai lembrar Cheiro de pimenta, Mara Tem você em fio dentro Tem cheiro de pimenta Tem cheiro de pimenta Não tem cheiro de pimenta? Olha, cheiro a macho Mas tem outro ali que o meu pai comprou que eu gosto mais Tipo, tem cheiro de homem, homem Mas eu gosto mais deles daqui Ah, é verdade, gente Esse perfume ele é muito bom Mas é engraçado que a gente sempre chamava esse perfume de Opium Até que eu falei pra Mara Mara, não tem T É Opium Mas acho que nem se pronuncia Opium Ele usa esse perfume desde quando a gente é bem novinha, né? Ah, esse é 50 dólares Esse é um pouquinho Esse não é daqueles de... Mas, gente, o cheiro dele O cheiro É maravilhoso Mas, tipo, é só pra você usar quando a cozinha é um especial Tipo, um casamento, uma formatura É, por isso que meu pai comprou um monte de 8 dólares que ele falou que é pro dia-a-dia É, porque sai mais nada do que você comprar, tipo, Natura ou Boticário, né? Agora tem esse New Brand GT Que é 10 dólares Nossa, baratinho E, amor, nos conta aqui nos comentários qual perfume vocês usam É verdade A gente também quer saber o cheiro de vocês Queremos saber, amor O que é esse? Esse é o ouro? Ah, esse que o Cheiro Linda queria O Cheiro Linda gostou desse, mas meu pai comprou É 1 milion ou 1 milion? Esse foi Aquele uma barra de ouro É muito dólar esse perfume, olha só, gente 68 dólares Oh! Gente, é muito da hora esse perfume Ele parece, tipo, uma barra de ouro Olha que da hora Eu achei muito gostoso o cheiro desse perfume Mas eu achei que ele sai logo Mas eu achei que ele sai logo É, não dura Eu achei que não durou muito tempo no Cheiro Linda Quando ele experimentou do meu pai É, porque tipo, ele espirrou Aí ele ficou um tempão com esse perfume Daqui a pouco parece que sumiu o cheiro, né? Nossa, aqui tava todo cheirando perfume E agora, acabou o perfume? Perfume por enquanto acabou, gente Por enquanto acabou Por enquanto não, acabou de ver Talvez no próximo vídeo de comprinha de Paraguai Quem sabe daquilo, né? O dia do perfume acabou, mas tem que vocês vão gostar o brinde Ah, é verdade Quando comprou o meu e da Mara A gente comprou em uma loja, os dois juntos E a gente ganhou de brinde, né? Ah, a gente comprou na loja Bless Import É, agora do meu pai, eu não sei Ele saiu por aí Ele saiu por aí só, né? E comprando tudo lá Que nem sei onde ele comprou Oh, que bonitinho A gente ganhou caderninho Que lopinho E aí, vamos falar de maquiagem Gente, dessa vez eu comprei pouca maquiagem Porque da outra vez que eu fui, eu comprei mais E eu jurei Tipo, eu fui jurando Que eu ia encher aquele carro de maquiagem Mas eu achei que dessa vez, tipo Tinha muito pouco opção Por causa do que tá meio ruim, a crise Ou se o dólar tá muito alto Porque passando por real eu vi que o valor, tipo, sabe? Eu lembro que da outra vez que eu vi, tipo Tinha maquiagem da Dior, Chanel Dessa vez, tipo Nem tinha opção de marcas, assim, tão caras, sabe? Daí, tipo, nós compramos esses corretivos, gente Esses corretivos aqui, tipo Eles são maravilhosos Aqui no Brasil já vende, mas eles custam muito caro, né? A Mara pagou uns 70 e pouco, né? É, eu lembro que lá no shopping Em real, aqui no shopping da Paulista Ela paguei 70 e poucos reais Lá no negócio da MyBee Lá no Paraguai estava custando 11 dólares Tipo, gente! 12 dólares Deu até de comprar mais Só não compramos porque o orçamento estava apertado Mas, gente! Tipo, 12 dólares corretivo Vocês já usaram? É muito maravilhoso Mas é Eu acho que é Na verdade, quem usou mais foi eu Já não usou até Eu usei pouco Então, tipo, não vi, assim Diferença dos outros que eu uso E uma outra coisa também que eu vi lá, gente Que eu tava louca pra experimentar É essa famosa Acho que é assim Famosa base Dermacol, gente Olha assim É que ele tampa até tatuagem É, sabe? Você já viu no Facebook que é uma base Que eles passam tatuagem e tampa tudo? Tipo, eu fiquei muito curiosa pra experimentar ele Ih, custou sabe quantos? 10 dólares Tipo, gente Tá mais barato que as bases nacionais Eu tava louca pra experimentar as dessas Tá, não todas Algumas bases É, vocês querem que a gente mostre tipo em um vídeo Sei lá Ah, mas é pitiquinha Por isso que ela é 10 dólares Mas também ela faz milagre, né, querida? Gente, eu quero passar, tipo, na minha tatuagem Pra ver se realmente ela tampa Olha que da hora Ela é de ferro brilhosa Olha aqui Eu ia por amor Que esse negócio É bonita É de ferro? É de ouro De ouro Enquanto, gente, eu vou usar Eu conto pra vocês lá no meu Instagram Sabe? Tipo, foi bom ou não Porque... Segue lá pra você ver E eu não vou mostrar porque eu não comprei Mas pode me seguir também Gente, ela não precisa Porque a pele da Gera, tipo assim Mais inveja que seja É muito boa a pele dela Sério, a minha é mais... Ah, não é perfeita, tá? Não é perfeita Mas a pele dela é muito boa Melhor que a sua Com certeza E uma outra coisa que compramos Gente, esse creme aqui da Neutrodina Se é bom, não sabemos Não sabemos Não sabemos Não sabemos Mas em São Paulo faz muito tempo Que a gente tava paquerando E a Kezaki Tava quase 70 reais, né? É, na loja Kezaki Daí eu falei assim Ah, mas se eu comprar e não for bom, né? Daí a gente ficou meio assim Daí a hora que a gente chegou lá no Shopping China Tinha esse daqui E tava quantos? Tava 9,95 dólares Gente, isso aí é mais barulho Então eu falei assim Vamos comprar Porque... Sai mais ou menos 30 e pouco Se é assim que aqui tava quase 70 Tipo, ele é creme em gel Tipo, ele é oleosa, sabe? Então eu pensei Ah, então vai ser bom pra gente, eu acho Vamos mostrar pros amoros Que gostam de creme Como que ele é Olha, ele é transparente mesmo Tipo, é um gel, né? É gel de cabelo Então esse tipo de creme É bom pra quem tem pele oleosa Cheio doce Que eu vou até te comer É... É uma delícia o cheiro Vamos ver se é bom Vamos testar também E contamos pra vocês E a gente gostou desses Três esmaltes, amor Tipo assim É um lotado de esmalte, maravilhoso A esmalte lá eu achei caro, gente Sabe quantos custam esse daqui, ó? Achei caríssimo E esse foi o mais barato Porque eu sou pão dura 3,50 dólares, gente É caro É, porque saiu tipo Mais de 10 reais, né? Cada esmalte Tinha uns que custavam quase 10 dólares, né? Aqueles de tipo, famosa Mas é que eu fiquei muito assim, tipo Preciso usar esse esmalte Então daqui a pouco eu vou passar E vou mostrar aqui, ó Pra vocês E agora vamos para o tão esperado Porque vocês estão enlouquecidamente Querendo saber Sobre o iPhone X Sério Esse aqui foi um dos motivos Da gente ter ido lá, né, Diana? Porque assim Nós estamos com o nosso celular Tipo, em abril E agora ia fazer três anos Que a gente estava com o nosso iPhone 6, né? E como ele era só 64GB Tipo, como a gente faz também vlog A gente usa muito celular Não tinha mais espaço pra nada Porque a gente precisava de um celular novo Daí nós compramos esse daqui de 256 É o máximo de giga que tinha E nós compramos desse Que é pra, tipo, sobrar espaço, sabe? Quem é youtuber vai entender, né? Vai, ainda não é muito Gente, a gente pode ter escolhido Essa Cursilva E sabe quanto ele custou? Pagamos nele 1.350 dólares, gente Tipo assim, saiu caro, né? Que assim, 4 mil e pouco Ainda ganhamos 10 dólares de desconto É verdade Porque nós pechinchamos Nós pechinchamos tudo, gente Porque mesmo que você paga a viagem Tipo assim, deu 500km, né? Mesmo assim, comprena E não, até compensa ir lá comprar, né? Compensa muito E também, tipo assim, nós já compramos uma capinha, né? Essa capinha aqui das prensas, consegue ver? Uma capinha simples, normal Foi 10 dólares, né? Foi Também a de vidro É, película de vidro Já saímos lá tudo pronto Porque pra não ter perigo de cair e estragar, né? Película de vidro foi com 12, né? Foi 12 dólares, mas também tinha de 8 dólares É, verdade Nós pegamos aqui, que é tipo 10% que vai proteger mais o de 12 do que o de 8 É isso aí Porque você vai pegar 4 de um pouco no celular e... Tá, eu sei que as vezes o mais caro não é tão melhor, mas... E nós compramos na loja Bless Import, tá? Então é importante, gente Se você for lá no Saltos da Goaíra Compra nessa loja Porque assim, a gente pesquisou em todas as lojas, né, Gero? Foi E essa era mais barata É, alguns nem tinha Tipo assim, mas a maioria, o mais barato tipo, era 1.400 Então essa loja tava mais barata E é a segunda vez que a gente compra esse celular lá, né? Com o iPhone 3 anos atrás nós compramos lá e agora também compramos lá Porque tipo, e não é tudo, gente É porque é barato também Então, é dica das amoras, viu? Então, continuando com essa parte meio eletrônica Quem compra celular precisa de quê? Carregador Porque quem tem iPhone também sabe que o carregador vive mexendo Gente, o que celular tem de bom, o carregador tem de pior do mundo Porque o carregador não presta Aí pra quem não sabe, o iPhone tipo, tem aquele quadradinho, né? E tem o fio Aí na hora de comprar tipo, é separado E o que estraga é o fio, então é o fio que a gente comprou Essa marca aqui, Anker Eu não conheço, mas o moço falou que ele é autorizado pra vender, né? Pra Apple Eles fazem tipo, fabricar pra Apple mesmo Aí ele falou assim, que como o fio estraga muito fácil Diz que é melhor você investir nesse Porque tipo, o fiozinho dele é tudo de aço, sabe? Então ele não estraga que nem o fio do iPhone Tipo, ele é mais... Porque o fio normal custava 20 dólares E esse tava custando 15 dólares Tipo, além de ser melhor, ele tipo... E era bonito, olhando É, só que o único problema é que ele é um pouquinho mais curto, né? Oh, meu Deus Ele é um pouquinho mais curto, né, Anker? Vou abrir aqui pra vocês verem, amor Olha, ele me deu uma caprichinha Tem um caprichinho Segura Ah, que legal Ah, vem com base aí Ah, toda essa parte de eletrônico foi na mesma loja, tá bom, gente? Dá uma beleza em forte Nossa, parece que o fio é bem mais resistente Mas vamos saber usando, né? Vamos usar também E ver se realmente é bom, né? Olha que legal Tipo, você dobra aqui assim, ó Ela meio que fica assim Ela é meio que bem Em três anos que eu usei o iPhone 6 O quadradinho do carregador não estragou Mas esse fio estragou O meu estragou o quadradinho Estragou também o fio E também, amor, ele tinha em outras cores Tinha no preto, no vermelho e no dourado A gente já comprou tipo, pra família inteira, né? Porque sabe que vai estragar, né? Porque tipo, o fiozinho curto aqui no Brasil Eu lembro que foi 120 reais E só o tomadinho foi 150 reais E o problema é que a gente viaja e sempre carrega com a gente Então acho que a gente via dentro da bolsa estragou É, acaba estragando Então nós compramos já E não foi só isso que nós compramos, não Dessa vez a gente foi tipo, garantidas Compramos carregadores portáteis Pra não ficar sem bateria na foto Youtuber entende Youtuber vai saber Carregador portátil, tipo, é vida, gente 32 dólares E aqui no Brasil a Amaro foi numa loja Que vende tipo, iPhone Que é o telefone Eu fui na iplace E a Amaro comprou um carregador portátil por 300 reais 299 E esse aqui dava 32 dólares E tipo assim, aquele lá só carrega duas vezes o celular Gente, ele nem é tão potente Esse aqui carrega mais, né? O moço falou, não falou? Bom, a gente não sabe se realmente o moço tava sendo verdadeiro Mas ele falou que esse era o melhor e é da Sony É, você também pesquisou, né? A gente pesquisou antes e falou que da Sony era bom Tem na cor preta também, olha Mas pesquisou tudo antes de ir, viu gente? É porque a gente que viaja a gente precisa de muito carregador portátil A gente precisa de muito carregador E gente, uma outra coisa que eu estava enlouquecidamente Que eu falei, se eu for para agora eu preciso comprar, gente Essa sozinha aqui Enquanto a Mota tava querendo muito isso Eu nem sabia tanto da existência dele Gente, eu queria muito Porque tipo assim, eu ouvo música, sabe? Eu queria muito Gente, eu queria muito esse solzinho da JBL, sabe? Porque assim, eu ouvi falar que ele é muito bom, sabe? E nós compramos isso Na cor preta, tipo Tinha preta, né? Tinha outras coisas Tinha até camuflado, muito legal E o bom assim, do lado da loja desse Blazing Port Como fala? Eles testam tudo, sabe? Que nem o iPhone, ele colocou o chip Ele ligou, ele colocou para carregar Ele fez tudo Ele mostra onde tá o negócio da Anatel Pra você ver que realmente é original Daí os negócios também, eles testaram E gente, tipo assim, enquanto os meninos ficaram lá com o moço que tava testando Eu e a Maru foi ver perfume Daqui a pouco, quando começou um som alto na loja A gente ficou tipo A Maru ficou tipo É uma balada Gente, esse som é muito bom O som dele é tipo super alto Não, e o melhor Você consegue conectar tipo a sua música aqui com o somzinho Tinha bluetooth E tem mais O que? Ele serve de carregador É, ele ainda carrega o celular E outra coisa Você pode derrubar na água Que nem tá aqui na embalagem Só que não é pra você largar na água Você pode derrubar tipo umas meia hora que diz que não estraga Não é, custou Mas não é pra deixar ele lá o dia inteiro, tá bom? É, eu achei um pouco caro, gente Mas assim, aqui tava mais caro que a gente pesquisou, né? Tava custando 115 dólares, sabe? Eu achei caro, mas a gente viu que aqui tava mais caro ainda Então É útil, Maru, pra você Ela fica com a música o tempo todo, hein? Gente, eu acho que essa aqui foi a segunda melhor compra Primeiro foi o iPhone, essa aqui foi a segunda Ah é? Pra mim primeiro foi o iPhone e segundo foi o meu perfume E agora, gente, uma outra coisinha que super compensa pra quem gosta que é Quem gosta? Gente, tipo assim, muito barato Tá cantando aí? Gente, bebidas Tipo assim, a gente comprou pra família Calma, Maru, não fica Ai meu Deus, ela tá mostrando bebida Não, a gente compra pra família, tá chegando o carnaval É, e também é importante mostrar Porque eu sei que tem muitos adultos que assistem, né? Também eles ficam tentando saber E esse aqui tava 13 dólares Tipo, muito barato Como? Aqui no Brasil eu já vi ele vendendo por mais de 90 reais E o outro da loja falou assim Que cada pessoa tem direito a levar 12 litros de bebida E é um litro esse daqui Gente, tipo assim, nós compramos um, dois, três, seis Seis desse daqui nós compramos Pra família, pro carnaval, né? E também, gente Tequila Gente, quanto tá custando, Jair? 10 dólares 10 dólares Gente, super! Compensa! Aqui no Brasil eu já acho muito mais do que isso Sai muito barato se você comprar bebida lá É muito mais barato, né, Jair? Então se você gosta de bebida, já vai Aí guarda o dinheiro e passa o bebidinho no Paraguai É, compensa comprar lá Isso aqui é aqueles licor, né? Tyler Eu acho que tava 13 dólares É, né? Tudo é melhor era 13, né? O whisky também era tudo 13 dólares Ah, só tem um outro ali que é mais caro Que... Gente, sério, eu nunca tinha visto na minha vida É, eu nunca tinha visto isso aqui Gente, aí o moço começou a falar tanto desse negócio Falando assim Esse daqui é um licor de café que você coloca no copo Depois você vem com um creme Que diz que é maravilhoso E ele tava de 17 dólares Essa aqui eu me interessei Eu me interessei nisso aqui Porque eu me interessei A gente ficou tipo assim Olha essa embalagem A gente ama café É bem bizarra essa embalagem aqui, não é? Eu achei muito da hora Muito da hora, né? Aí isso aqui nós vamos experimentar também, né? Será que é bom? Na parte de bebida nós achamos Essa caneca, né, Jair? Gente, tipo, olha essa aqui Eu achei muito da hora A hora que eu vi isso aqui Cara, que da hora essa caneca Daí pegamos um pra mim e um pra diálogo Eu pensei até tipo de usar decoração Ah, eu achei lindo Colocar pisca, pisca, pisca É da hora Vou colocar até pincel de maquiagem Ai, eu achei muito da hora, gente Essa caneca Tá morando pelo moço por 5 dólares, né? Nossa, eu achei muito da hora Vamos levar um pra cada E é de vidro É de vidro? Bem grosso É dos bons mesmo, tipo, onde você pega também Parece um ossinho, né, olha? É ossinho Vai ver o fêmur dele Achei muito da hora, gente E também temos mochila, gente Essa daqui é do bomba ali Essa é uma mochila vermelha Da DG Que não sei como se fala É dessa marca aqui, gente Esse DC aí custou 37,50 dólares Porque a mochila deles está muito velha Então ele escolheu essa aqui Essa aí está falando das mais carinhas, assim Que tinha da Puma, né? Do 26 Também o Lucas também, né? A gente comprou uma pro Lucas também Só que era preta da Vans Também custou 37,50 dólares Mas já está usando já É, quem está lá usando com ele Então não deu pra mostrar, gente Mas também tem a mochila do Lucas E o nosso pai também escolheu uma mochila, gente Tipo assim, é uma mochila Qual o tamanho disso aqui é? É gigante Ele falou que eu vou usar pra ele Ele foi viajar, assim, sabe? Pra ele levar roupa, assim 50 dólares 50 dólares Achei pouco caro É, mas dá pra ver que o material dela É bem mais resistente que a outra Eu acho que na almoço Você pode carregar notebook também É, eu acho que é pra isso mesmo E também ele comprou Esta bolsa aqui Pera, eu vou ter que ir lá pra trás agora Ele é, tipo, eternista, sabe, gente? Então ele compra muitas coisas de tênis É, esse negócio gigante, gente Essa mala ou mochila Pô, mas é muito bonito esse nome Ele é em relevo É, ele é em relevo Muito daora Custou 110 dólares E isso aqui eu achei Super absurdamente caro Mas Acontece que a gente não entende de tênis A gente não sabe quanto custa isso em outros lugares Ele falou que aqui no Brasil é mais caro Então ele comprou lá E mesmo também que aqui no Brasil fosse mesmo valor É difícil, acho que achar, né? É verdade É bem bonito essa mochila E ele tem várias coisas de tênis aqui Essa mochila que fala 5 dólares E eu sei que esse daqui cheiro lindo aqui no Brasil uma vez comprou pro meu pai de presente Ele já pagou 30 reais Não, ele é o secreto quem assistiu É, ele pagou 30 reais aqui Então saiu mais barato lá Tem esse outro negócio aqui de tênis Não sei muito bem o que que é Também não Mas eu acho que é o que você enrola na parte onde você segura o tênis lá A raquete A gente só não tá falando isso agora também É assim, olha o que aconteceu Ah, é verdade É isso mesmo Você enrola onde você segura a raquete lá Aí cada um desse aqui custou 7 dólares Sete dólares Sabe, tipo, não sei Mas eu vou mostrar porque vai que você joga tênis Você também se interessa em saber, não é mesmo, amor? Isso aqui eu acho que você coloca na parte da raquete Que falam que acho que é anti-tremir Tremida lá Anti É, pra não tremer aquela parte onde você bate a bolinha 7 dólares, é isso? É, acho que a gente vim pra dor É isso assim, é 7 dólares Caro, né? Eu que não jogo tênis Eu e saio tudo caro Olha aquela bolsa Eu acho que tênis é um esporte muito caro Porque tipo, só essas bolinhas Essas bolinhas aqui Vem 4 bolinhas e custou 9 dólares Aí você perde a bolinha e tem que ficar comprando bolinha Meu pai vive perdendo bolinha Ele compra tipo, de caixa as bolinhas Aí também tem esses negócios que eu nem sei o que é isso É que negócio enrola também muito segura Só que ele falou que a diferença é que vem 30 E parece que tem um monte de adesivo, olha Meu pai falou que dá pra você usar 30 vezes E custou... Mas isso aqui não é tudo adesivo? Não tem ideia Olha, custou 65 dólares Ai que caro Que isso? Mas aquele alivinha quanto e custou 7 Ele falou que compensou Ai que caro Não sei também, amor Aí a parte do nosso pai foi essa daí Yes E amor, uma coisa que tipo Eu tava louca pra testar É que lá no Paraguai você vê muito Esse shampoo e condicionador, sabe? Lá tem tipo uma prateleira só dessa marca E eu pensava, será que é tão bom assim? Até que esse dia também eu fui no mercado aqui Eu olhei o preço e tipo Será que é tão bom assim? Não causamos, sabe? Daí tipo assim Como quando é experimentar, né? Depois vamos levar pra experimentar Aí nós escolhemos esse daqui Que é de... o que a mulher falou? Você lembra? Sei lá, mas não faça a porrada que a gente fez A gente comprou numa loja sem saber o valor nem outras lojas A gente pagou 5 dólares? 5 e... não 4 e 95 4 e 95 E tinha lugar que tava por 3 e 20 e pouco, né? Que foi no Shopping China Então, gente, não compra as coisas no Shopping China Porque ela é mais cara Compra no meu outro Mas calma, deve ter coisa que lá é mais barata Que no outro é mais cara É que agora ficou revolta Mas na Blazingport tinha 3 e pouco Nós perdemos Nós perdemos mais de 1 dólar cada produto 1 dólar 3 e 30 É que a gente pensa, 1? Ah, 1 dólar Mas não, meu Passa pro real 3 e 30 Tipo, 3 e 30 em 4 coisas Porque nós compramos assim, né? É, um conjuntinho pra cada Pô, e aí tipo, 3 e 30 em cada um, perdemos quanto aqui? Ah, não sei, vale Mas é porrada nossa, né? Perdemos mais de 10 reais Então, tem que pesquisar A gente não tem lugar com o preço, não Agora Pode, cheiro linda Vou porcadinha E agora vamos pra parte de Comidinha Gente, não é tua comida Não, eu quero começar com isso aqui Isso aqui eu achei super a cara dos Estados Unidos É verdade Ou o tamanho desse aqui É aquele creme que você coloca no café, sabe? Tipo, tinha tamanho Menores Mas a gente foi, claro, no tamanho família É, porque essa família é muito grande Você tem que pegar o gigantão E ele foi barato, né? 5 dólares É, ele quantas gramas? 1 kg? 1 kg de leite em pó Só que não é leite em pó É um creme em pó É creme em pó Aham Nossa gente, nós já experimentamos É muito bom É muito bom É muito bom que você for e come Porque é muito bom E agora esse outro Que eu tô louca pra provar Mas a gente nem sabe se é bom Eu nunca vi aqui no Brasil E eu achei ele muito caro Ele custava mais ou menos 30 e poucos dólares É, era um absurdo 30 e poucos dólares Mais de 100 reais Só que daí tava na promoção 15,99 Aí tinha um monte na prateleira A gente olhando Chegou um cara pegando um monte Vai Amaro olhando assim Moço, é bom? É muito bom E tá muito barato O leve é que ficamos Não vamos arrepender, né? Nós compramos E a gente vai provar com vocês, amor É, vamos fazer um vídeo experimentando O docinho do... Do Paraguai Paraguai? Porque, tipo, tem muito docinho, gente Sério, vamos fazer um vídeo? Vai ser legal, né? Qual foram os comentários que vocês querem? A gente não pode mostrar muito certinho Porque vocês vão ver no outro vídeo Então... Vai Amaro, você vai falando dos valores Passei essa chupetinha aqui Que eu não sei o que que é Eu acho que é uma bala Ela custou 2,90 dólares Aí tem esse negócio aqui Que se tem limão Parece ser azedo Mas eu não sei o que que é Porque tá... tipo... Acho que tem coreano isso aqui, não é, Diana? Essa aqui não é Paraguai Acho que é chinês Não sei, gente Custou 80... Não é dólar, né? 80 centavos? Como que eu falo? 80 centavos de dólares 80 centavos? É isso aí, é isso aí Custou isso, gente E tem esse outro aqui Que parece uma bala de espaguete, sabe? Eu achei muito legal isso aqui, né, Diana? Da hora Parece ser tipo de sabor meio soda, assim Parece, pela cor azul 1,50 E tem esse negocinho Gente, tem coisa que eu olho Não sei o que que é Porque assim, o que tá escrito Eu não entendo, sabe? E a gente quer descobrir com vocês Não sei o que tá escrito tutti-frutti Não sei o que que é Custou também 1,50 E esse outro também parece uma bala Que tá escrito Acho que é o chiclete de melancia Melancia Custou 0,50 E esse aqui que parece uma faca de dente Tem de vários sabores, né? Daí nós escolhemos de sabor cereja É chiclete Você sabe o que é chiclete? Porque tá escrito gum Made in France Uau! Que chique! Essa França Gostou 0,50 Centavos de dólares Nossa, gente Que da hora E agora que tem um ET E esse aqui que parece Aquele negócio do alienígena, sabe? E tem um botão pra você apertar Eu acho que ele pisca Ai, gente, eu tô louca pra ver Não sei, tá lacrado Isso aqui custou 2,90 dólares Gente, nossa O que que será que é? Eu acho que ele é mais legal do que gostoso Porque a parte de comer não entende, né? Ele é mais fabricado do que pra comer Agora vamos pra um que eu tô louca pra experimentar Esse daqui eu achei muito barato Porque, gente, ele foi 3,90 Não é barato, barato Ele é de vidro, né? Deve ser usar embalagem Gente, tipo, na hora que eu peguei Eu falei assim, além de eu querer comer esse negócio Eu quero esse vidro Porque é um vidro muito duro, ó É, né? Tipo, 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 tipo Parece Nutella, meu Acho que deve ser tipo Ioiocrim Nossa, deve ser uma delícia Eu quero experimentar com torradinha Deve ser muito bom, gente Nossa E, gente, também nós estamos com vontade de comer esse docinho Porque a gente viu no vídeo da Lilia Taquita E ela mora, tipo, no Japão E lá também ela viu esse docinho E ela falou que ia pôr no Paraguai Ela falou que é muito bom Então, tipo, deve ser muito Eu tô louca pra provar Porque você também é assim Quando eu vejo, tipo, assim, vídeo Daí a pessoa experimentando as coisas Eu fico com vontade Eu fico com muita vontade Eu tenho que comprar só no cocô-ombriga E nós compramos mais comidas, né? Ah, tem o chocolate também Que a gente pagou 2,90 dólares Porque esse aqui é de coco com rum Nossa, deve ser bom Mãe, com rum A gente já tá bêbada Tudo de ficar bêbada Porque a nossa mãe é assim Ela come um bombom de rum Daí ela fala Ai, meu Deus, estou bêbada Gente, eu fico com muita vontade Prova que eu adoro tudo que é de coco É verdade Ué, tem esse aqui também, Diana Ah, é verdade Esse aqui a gente comprou pra... É do joinha É caro, é É que ela é viciada aí Nutella Então a gente comprou pra ela Porque a gente achou muito bonitinha essa miniatura E eu achei caro Só que a gente queria só um E saia quantos? Um já era acho que 3 dólares, não é? Mais ou menos 3 dólares e tudo Saiu por 12 dólares Então tipo, a gente pagou no valor de 4 Que a gente achou melhor já pegar de caixa É que se você converter o dólar Só vai caro Porque o dólar tá muito caro A gente chegou e falou Mãe, presente pra você Ah, obrigada Não, mas devolve Que a gente tem que mostrar primeiro pros amores Aí depois a gente devolve Na cena Ah, tá Ah, pode mostrar Mas não é fofinha essa menina Muito lindo Também achei muito bonitinho Fazer coleção de tamanhos tipo assim E eu também escolhi esse chá Nunca vi esse chá na minha vida Vanilla Chai Eu amo chá então Fiquei quanto a experimentar 2,90 isso Ai sabe que é bom Tô louca pra provar Vou abrir pra assar o seu cheiro Não dá pra sentir cheiro Que ele é tudo fechadinho Eu espero que seja bom Eu também espero que seja bom Gente E agora o próximo Um negócio muito caro É não comprem isso Não comprem Não vá pela embalagem Porque você olha a embalagem Você pensa como vocês imaginam Isso aqui dentro gente E tipo nós já abrimos E ele vem ó Ele vem apenas 8 Mais ou menos esse daqui Um aqui no Brasil Deve ser tipo uns 2 reais No máximo Uns 2 e pouquinho E daí daria uns 16, 20 reais Mas esse daqui custou Mais de 10,50 dólares Então saiu caro No real saiu caro Saiu mais de 30 reais Só que gente é mentos de coca Eu nunca vi aqui no Brasil De coca Então a gente queria E esse outro é de Berry Mix Para experimentar Que a gente vai experimentar É mas achei que saiu muito caro Só que não Porque eu imaginava ele diferente A hora que eu vi esse tubo Eu pensei Nossa velho vem muito mentos Tipo eu achei que havia Um monte de bolinha dentro Sabe? Mas não Mas não gente E também é importante você pesquisar coisa Porque tem coisa que lá Sai mais caro do que no Brasil Né Zé? Não é tudo que é mais barato não Viu gente Então eu já vou aqui nesse Pingless Que ele tava 2,90 Tipo assim Tem lugar aqui no Brasil Que vai achar por esse valor Mas ultimamente tá meio difícil Então a gente já comprar lá A gente já queria comer lá Mas acabou que tá comendo né Só quatro Só quatro Aí também tem o de cebola Sabor cebola O de cebola é mais barato Porque ele é menor É menorzinho 1,99 dólares Aí tinha desse sabor Que era 2,90 Esse daqui a gente pagou Mais ou menos 14 15 reais já na liberdade É na liberdade Então a gente achou por 2,90 Também salsa e fiesta Ah e na hora que a gente tava vendo pênis Tinha uma outra marca Que a gente nunca viu na vida Que se chama Botato King A gente falou Nossa sabe que é bom essa marca Botato King Lá vai agora fazer o dinheiro nesse Gente Quer ajuda? Eu amo essas batatinhas Qual o seu sabor preferido? Preferido Você tá tirando sua batata Meu sabor preferido é barbecue O meu é original Ai gente O que eu menos gosto é o original Mas hoje você sente o sabor da batata O gostoso é a batata Não o tempero da batata Eu também batata Mas não é igual pingless Pingou É o certo pra falar pingou Enquanto eu peguei nos comentários Também gosto Então eu tava falando pros amores Cabra você parar Então Só que olha Dessa marca tem assim Que é tudo batatinha tipo pingless mesmo É imitação mesmo E tem um que não é Esse aqui ó Tá vendo que ele é um monte de triangulinho Ele é outro formato Esse aqui não é batata É uma batata só que num formato diferente Tinha nesse formato Aí tinha no formato de bolinhas E também esse aqui no formato de triângulo Que cada formato é um sabor né E cada formato também é um preço né É esse daqui que é diferente Custa 1,60 dólares cada um Ele é bem pouco Ele só vem em 90 gramas Daí esses que é batatinha amor Apesar de ser mesmo tamanho E tudo ser batatinha Alguns eram 1,79 E alguns eram 1,50 Essa aqui é 1,50 Cada um é um preço Engraça pra tudo ser assim É tinha desses dois valores Não sei porquê E daí a gente tipo assim Nós compramos de todos os sabores Dessa marca para experimentar É que a gente espera só os dois tê Mas eu vi que tinha muitos sabores E aí que a gente fala assim A gente chega em lugar que a gente comer A gente vê um monte de comida E a gente fala assim Então né A gente tem que provar com os amores É a desculpa é essa Só pra você comprar tudo e comer Entendeu? Bom que nesse aqui ó Sabor alho Tipo salgadinho sabor alho Da hora Esse aqui tipo assim Queijo com cebola Esse é de queijo Tem um original Bacon E churrasco Esse aqui é de bolinha Esse daqui é de batatinha Então gente Vamos experimentar tudo isso aqui em vídeo com vocês Amor Estou muito ansiosa O que mais Mara? Eu também estou Acho que sou né Ah acabou Ah e tem mais uma comprinha aqui Tá aí ó Tá ali Ah o SD Compramos dois SD E cada um foi 45 dólares aí Mas ele ia quanto giga? Era bastante né? 64 gigas 64 gigas Eu não tenho noção Se tá barato ou não Tá bom Tá barato Não é porque tava barato Porque acho que ele pesquisou antes disso Então conta aqui nos comentários Qual dessas comprinhas vocês mais gostaram Isso Se vocês quiserem saber também Alguma outra coisa que a gente não falou aqui no vídeo Deixa nos comentários que a gente responde vocês né E se vocês gostaram desse vídeo Clique bastante no joinha Porque sempre que a gente fizer comprinhas A gente compartilha tudo com vocês amor Então agora vamos para Hora do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Cristina Bruno E Evelyn Um super beijo gente E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Jero Essa aí é parte de vídeo Jero Gente o super lindo é periculoso Jero Volta aqui Tô voltando